Olha só, gente, eu imagino que hoje não é o aniversário de vocês, entretanto, mano, olha só que legal, hoje é o meu aniversário. 19 de abril, dia do índio, dia da árvore, dia do exército, eu acho, mano. E eu confesso que eu não sou uma pessoa, assim, que gosta muito de ser o aniversariante, sabe? Eu acho que geralmente eu sou um pouquinho negativo em relação a algumas coisas. Por exemplo, caramba, eu tô chegando mais perto do fim da minha vida. Mas também, por que não pensar o contrário, né? Mais um ano vivo, cara, isso é muito legal. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem viver 70 anos, assim. E tu ter muito mais 90 anos, isso não é ser velho. Quer dizer, é, mas também não é negativo. Significa que tu viveu horrores, tá ligado? Mesmo que talvez agora já esteja um pouquinho mais perto do fim. Se hoje não é o teu aniversário, cara, vamos fazer o seguinte. Assiste esse vídeo aqui, comemora o meu aniversário comigo. E quando for o teu aniversário, assiste esse vídeo de novo. E vamos comemorar o teu, tá ligado? Enfim, feliz aniversário pra mim, feliz aniversário pra ti também. E como sempre eu faço vídeos, assim, focando em algum tema muito específico e não falando sobre mim ou não conversando com vocês. Bora ficar um pouco mais juntos, gente? Tipo, esse vídeo aqui nem tem roteiro, sabe? É basicamente só eu conversando com vocês, então vamos conversar. Eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas no Instagram e também no Twitter. Inclusive, mano, quer me dar um presente do aniversário? Eu acho que muitos de vocês já sabem porque já tá com 30 mil inscritos, né? Mas eu criei um canal novo que ensina vocês a crescerem em YouTube. E na moral, eu amo fazer vídeos pra aquele canal, cara, é muito divertido mesmo. Porque vocês sabem que eu amo falar sobre YouTube. Eu cresci falando sobre curiosidades, então, mano, ensinar um algoritmo é muito divertido. E em resumo, mano, eu quero que tu se inscreva lá. Será que, sei lá, mano, a gente consegue chegar nos 40 mil inscritos por conta desse vídeo aqui? Eu acho bem difícil, na real, mas se inscreve lá. Exatamente agora, mano, o tio CJ acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp perguntando, mano, por que que eu não faço um vídeo mostrando meu setup? Então, por que não mostrar literalmente agora? Gente, meus amigos, eu estou na vida real agora, gente. E, caraca, parece que tem um ponto ali na luz, olha, um ponto... Meu Deus! Mas tá, eu vou mostrar meu setup aqui, gente, e sinceramente eu tenho um orgulhinho dele, porque, tipo, eu conquistei tudo com o meu dinheiro, meu trabalho, meu suor, tá ligado? Pra alguns pode não ser muita coisa, mas olha só. Tcharam! Eu não sei muito o que mostrar, tá ligado? O que que as pessoas mostram quando tem um setup, e daí elas mostram os componentes, é isso? Bom, basicamente eu tenho três monitores, e eu descobri que ter três monitores e ter um embaixo e um em cima fica meio inútil. Porque, geralmente, eu não uso esse monitor de cima, porque, assim, ó... Essa... Que é a minha visão quando eu sento na cadeira, tá ligado? Daí eu posso olhar pro outro lado e ver a gravação do vídeo aqui Mas eu tenho que olhar pra cima E é muito pra cima porque os monitores são gigantes Mas tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês Começando, sei lá, pela minha cadeira Sinceramente, gente, eu paguei o preço Eu dei uma moto nessa cadeira E realmente, cara, ela é muito boa, tá ligado? E, sei lá, mano, não tem o que falar Eu acho que o nome dela vai tá aí, talvez, sabe? O preço Esse aqui é o meu teclado sujo E tá faltando o X Sempre que eu escrevo algo, mano As pessoas me julgam porque eu não boto o X Pensam que eu escrevi algo errado Mas não, mano, eu não tenho o X no teclado Acontece que eu fui limpar ele um dia, tá ligado? E daí... Sei lá, mano, eu perdi o X Eu não lembro o que aconteceu Mas olha o efeito que dá na câmera, mano Ele fica piscando, tá ligado? Bom, esse aqui é meu microfone É um microfone da HyperX Padrão, todo youtuber tem Esse aqui é um mouse da HyperX E, sei lá, mano É um mouse, entendeu? Esse aqui é o meu fone Também é da HyperX Por favor, me patrocina aí, cara Bom, esse gabinete aqui eu comprei recentemente Inclusive foi o tio Guim que montou pra mim, mano Olha que bonitinho que ficou Eu adorei, é muito style, tá ligado? E eu tenho três monitores, mano Eu não sei muito o que falar sobre eles Eu acho que eu tô pensando em comprar um olho novo Porque daí eu fico com um olho nesse Um olho nesse E um olho nesse E basicamente aqui atrás É a central dos fios e da bagunça, tá ligado? É uma loucura, mano Aqui também tem espuma acústica E eu pretendo botar em tudo até o chão, tá ligado? Na verdade eu já comprei Mas a preguiça não tá me deixando, gente Mas é isso Deixa eu voltar pra cá Bom, voltei aqui, estou vivo Vamos então ver algumas perguntinhas do Instagram Marco Paulo Você gosta ou não gosta do Felipe Neto? Que doideira, né, mano? Eu sei que tem muita gente que realmente não gosta dele E provavelmente também eu já devo ter feito algum vídeo discordando de alguma opinião dele Ou qualquer coisa assim Mas na verdade eu gosto bastante do Felipe Neto Eu acho que ele é um dos poucos youtubers Ou qualquer pessoa assim que eu realmente acompanho a vida, tá ligado? Porque ele fica postando lá no Insta e tal Então, resumindo Eu gosto sim do Felipe Dream Porque sua voz muda quando você tá gravando Que bruxaria é essa? Pois é, mano A minha voz realmente muda um pouco Porque, olha só Eu não vou gravar agora e vocês vão ver como é que vai ficar a minha voz Essa piada foi muito boa, cara Foi mal É meu aniversário, desconta aí EduClassicTV Como surgiu a ideia de criar o Utopia? E como você se sente ajudando outros criadores? Cara, eu acho que surgiram por vários motivos Mas o principal é realmente eu gostar muito do YouTube Mesmo eu achando muita coisa problemática E às vezes eu odiando o algoritmo Eu entendo sobre tudo isso, crendo ou não, sabe? Eu realmente sei crescer um canal do zero e tal E eu sei que tem muita gente que quer ser youtuber Mas às vezes o cara não tem noção Que realmente tem estratégias que te fazem crescer Não é só por sorte ou talento, sabe? E sinceramente, aquele canal lá me faz muito feliz Porque eu sempre vejo os comentários E as pessoas são tão gratas assim Porque elas tão usando os conselhos que eu passo E tão melhorando assim o canal delas e tudo mais Então, é realmente um sentimento muito bom também Ter aquele canal, de verdade Se inscreve lá! Eita, no zero Como você conheceu a Kay? Se vocês não sabem, minha namorada também tem um canal no YouTube, pessoal E inclusive ela vai começar a fazer vídeo mostrando o rosto A gente se conheceu no colégio Eu tava no primeiro ano do ensino médio E ela já tava saindo do prézinho Tô brincando, grisada Mas foi no colégio mesmo Maria Chitos Feliz aniversário, Toshi Você costuma ler? Se sim, qual é o seu livro favorito? Cara, eu amo ler Só que infelizmente eu não ando lendo muito Eu ando ouvindo audiobook E sinceramente eu acho que isso é tipo um hack da vida real Assim, é muito bom Meus livros favoritos Cara, lembrando agora da cabeça Eu acho que é o Alquimista, do Paulo Coelho E também o Nome do Vento, do Patrick Rothfuss Eu acho que é assim que fala o nome dele Esses livros são muito bons, cara Eu realmente recomendo, tá? Qual foi o melhor vídeo que tu já fez pro YouTube? Olha, na minha opinião, cara Nesse meu canal aqui Eu acho que foi o do vírus que eu postei semana passada Eu gostei muito daquele vídeo Ah, e quem perguntou foi a P.CarolineJ Quando você percebeu que tu tava famoso? Cara, eu não tô famoso É realmente muito louco ter um milhão e meio de seguidores, tá ligado? Mas eu não me sinto nem um pouquinho famoso não, mano Na verdade, eu acho que eu nem quero me sentir Lockzinho Tem algo que ainda pretende aprender no rumo da edição? Na verdade, meio que tudo, né? Porque não sei o que eu edito em meus vídeos Tanto no Utopia ou aqui no Utopia que o David edita Não sou eu editando, mas eu ainda quero que o David aprenda muito Inclusive, David Olha a minha proposta É meu aniversário, né? Cara, que tal tu não cobrar pra editar esse vídeo aqui? Eu acho perfeito, e vocês? Hashtag David não cobra nada Mas eu duvido mesmo ele botar essa hashtag aí na tela Eric Star 10 YouTube Quer dizer, não é YouTube É WT, mas deve ser YouTube, né? Vai fazer algum vídeo mostrando o rosto no YouTube? Viu? Eu falei que era YouTube, é WT Cara, eu não sei Eu sou meio tímido em relação a mostrar meu rosto aqui no canal, tá ligado? Mas eu posto foto no Instagram Então não faz muito sentido, né? Victor, quantos anos você tem? Será que nesse vídeo inteiro, mano Que é sobre o meu aniversário assim Eu ainda não falei minha idade? Eu acabei de fazer 21, pessoal Quer dizer, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui Eu tenho 20 anos Porque eu vou postar amanhã no meu aniversário Então essa aqui é a última vez que vocês vão me ouvir Com 20 anos da idade falando pra vocês Muito louco isso, né? Nicolau, parabéns, mano Qual a sua cidade, irmão? Cara, eu não curto falar cidade, tá ligado? Mas eu moro no Rio Grande do Sul Não é capital, é bem pro anterior assim Eu sei que tem muita gente que fica zoando meu sotaque E sinceramente, meu sotaque aqui, mano Eu acho que é muito normal até Tem muita gente da minha região Que fala muito estranho Sério, muito estranho mesmo Parem de zoar meu sotaque, hein, mano? Tiago Rick, você ainda deseja virar um escritor? Você disse uma vez que era o seu sonho Sim, ainda é meu sonho Ainda vou publicar um livro Quanto tempo você normalmente demora pra fazer um vídeo? Abraço, gosto muito do teu canal E quem falou isso foi o Juan Neri Barbosa Cara, eu acabei de olhar pro relógio Estou literalmente 21 em 21 E quando eu postar esse vídeo aqui, cara Eu vou ter 21 anos Então será que significa alguma coisa? Mas voltando à pergunta Tem vídeo que eu faço assim numa madrugada E tem vídeo que eu demoro um mês, tá ligado? Junto com a edição e tudo mais Inclusive eu vou postar um vídeo muito bom mesmo Sobre o MrBeast Que vai ter mais de meia hora, mano Eu quero muito que vocês assistam Então saiba Quando sair o vídeo de meia hora do MrBeast Mano, clica nele Na real, gente Eu acabei pegando sua pergunta do Instagram, mano Mas foi, né? Agora eu tenho 21 anos, mano Isso aqui é muito diferente, tá? Eu nunca tive 21 anos E durante esses dois anos Cara, dois anos e meio Que eu tenho um canal Sinceramente, eu trabalhei muito Eu fiz muito por merecer Tudo isso que eu tenho atualmente, sabe? Mas, cara Eu agradeço a cada um de vocês Que realmente gostam do meu trabalho Eu sei que às vezes, cara Eu posso postar um vídeo Que não agrada todo mundo Porque cada pessoa tem os seus gostos E tal, sabe? Mas eu realmente Tô sempre tentando melhorar, mano E trazer um conteúdo diferente pra vocês Porque eu realmente amo fazer vídeos, sabe? Isso aqui é realmente o meu trabalho E a minha paixão Então, muito obrigado, mano Por tornar isso aqui sempre realidade Sempre que tu clica no vídeo meu Cara, comenta Tu tá favorecendo o meu sonho A continuar sendo a minha realidade O meu sonho ser a minha realidade Que interessante, né? É isso, a última vez com 20 anos Eu vou dar tchau pra vocês Até a próxima aí Tchau 20 anos! Woohoo! Tchau!